Vídeo novo! Vídeo novo! Traz no canal, deixa o like! A gente vai aprender a quantia de tira! Um, dois, dois, isso, um, zero, banana, um, dois, de repente. Eu não sei. Um, dois, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, dois, Um, dois, Um, dois, O que é isso daí? 3 1, 4 Sim 1, 4 Isso 4 É demais É demais 3 Uau Ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8 1 2, 3 2, 3, 4, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 10, 8 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Isso é demais. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Só isso. Um, dois. Um, dois. Um, dois porque se não é risco para cá. Um, dois. Um, dois. Um... É, sagi me. É, sagi. É, sagi. É, sagi. É, sagi. É, sagi. Oh, I can't do this Well... I'll do this Wow Eu vou aprender com todos os amiguinhos Aprender a falar isso Escarra o canal, deixa o like Isso Zero ponto Isso Isso É demais Quase Pode fazer isso Eu vou só pôr isso Não é, tira tudo Não é, tira tudo É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. 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 É demais. É isso. É isso. É isso. É isso. É confiado. É isso. 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 E aí, Fui, 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 Fui. Isso é isso, isso é isso. E aí, aí, eu, isso. Isso. Pequeno. White. O 3. White. Yellow. 2. O 3. É isso mesmo. Leite. É isso mesmo. Mãe Isso Rai 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 Obrigado.